Eu quero agradecer a comitiva do nosso vice-governador, que esteve ontem no interior de São Paulo, pousou no aeroporto de Fernandópolis e foi inaugurar a ETEC em Santa Fé. É um dos sonhos do município, agradecer ao prefeito municipal pelo convite, qual eu tive presente, deputado Itamar Borges, que também é uma das pessoas que lutaram muito para que inaugurasse a ETEC, e depois fomos até o lar São Francisco, do Freia, onde o vice-governador é o responsável hoje, determinado pelo nosso governador, de resolver a situação dos moradores de rua. Então ele está responsável em diminuir, em atender as pessoas da Cracolândia, e esteve no lar ontem dizendo que dentro da possibilidade do governo, tudo que for possível, vai ser feito para ampliar o espaço do lar, para que comece a atender com maior capacidade as pessoas em situação de rua. Agradeço novamente ao nosso governador Tarciso por ter empenhado o nosso vice-governador, por sinal do nosso partido, do PSD, por estar nessa missão de tentar melhorar a situação da população de rua, que acredito que todos aqui devem ser cobrados constantemente, do fluxo de moradores de rua que aumenta na nossa cidade constantemente. Então tem sido feito um trabalho, onde as casas estão sendo ampliadas o número de vagas, para que essas pessoas em situação de rua possam ser atendidas. Legenda Adriana Zanotto